Trago hoje aqui a dúvida da Cris Almeida, que é exatamente o ponto que eu tenho tanto trabalhado, tenho tentado evitar trazer mais complicação para o aluno, e parece que os outros professores não estão tão preocupados com isso. Ela pergunta o seguinte, ela fala que no concurso dela, o edital colocou lá, licitações, conceito, aplicabilidade e prática da lei federal 8666, suas alterações. Ela pergunta, se ainda não foi aprovada a lei de licitações nova, esse projeto já pode ser cobrado? E aí entra exatamente a história. Dois pontos que são importantes a gente notar. Primeiro, não, não pode ser cobrado. Ainda é projeto de lei, então enquanto não for transformado isso numa lei efetiva, ele não tem validade. Lembrando que a gente corre o risco do presidente, por exemplo, ou vetar alguma coisa, ou mesmo depois de vetar esse veto, voltar para o Congresso, o Congresso derrubar o veto. Então a gente corre o risco de alteração final ainda no texto. Então não tem como a banca cobrar. E segunda coisa, muito importante você notar o seguinte, o tema edital, ele pede alterações da lei 8666. A nova lei, ela não vai alterar o 8666, ela vai revogar o 8666. Logo, eles não têm nenhuma possibilidade de cobrança. Se essa nova legislação fosse uma alteração da lei antiga, beleza, mas não é alteração. Ele vai substituir completamente a lei. Então o risco de cair qualquer coisa é zero. Claro, eu não vou dizer zero também, porque banca de concurso só sabe fazer besteira. A possibilidade deles fazerem isso é de 0,01%, e se fizerem, eles vão se arrebentar. Porque, obviamente, eles vão cobrar um texto de lei que não existe, em primeiro lugar, e eles vão cobrar uma coisa que não tem lógica, porque o edital não faz a mínima menção quanto a isso. Então, por isso que eu continuo no meu posicionamento. Esquece essa lei, finge que ela não existe, continua estudando. Quem está com o edital em mãos, então, nem se fala. Não perde tempo vendo o videozinho de professorzinho, que blá blá blázinho, que está explicando para você a nova lei, sem ele saber que essa lei vai realmente funcionar daquele jeito ou não. Então, claro que a possibilidade de manter o texto que foi aprovado é de 99%, de manter completamente o texto. Mas existe a diferença entre a integridade de um professor que se preocupa com o aluno e a preocupação, e os professores que se preocupam em serem os primeiros a falar sobre determinado assunto só para poder dizer que estão na frente, que estão ligados. Na verdade, busca por clique, que é uma coisa que eu tenho enfrentado muito ultimamente. Parar de buscar clique e se preocupar mais com o aluno é uma preocupação que os professores deveriam ter, mas com essa geração atual de vida, em que a galera está se preocupando tanto com imagem e internet, infelizmente nem todo mundo se adequou a essa realidade. Mas é isso, tá, Cris? Então, espero que tenha ficado claro aí a ideia. Não tem a possibilidade nenhuma de ser cobrado. E caso, no futuro, assim que essa lei for sancionada pelo presidente, os editais vão ter que tratar específicamente, vão ter que mostrar explicitamente lei número tal, que aí ela vai ser devidamente numerada, 14 mil e alguma coisa, provavelmente, já que a gente está nessa faixa. E aí sim, tanto do edital, lei 14 mil e não sei o quê, ela pode ser cobrada, tá? Então, por enquanto, não corremos risco nenhum, beleza? Beleza?